Bom, a dupla que eu vou chamar agora tem o mesmo tempo de história do Viola Minha Viola 31 anos A nova formação já tem 7 anos É muito boa, são legítimos caipiras Zé do Cedro e Tião do Pinho Muito obrigado por receber antigos amigos do Viola Meu Deus do céu Vocês não envelhecem, não é? Só nós? Estamos sempre assim com um jeitão de mocinho Tá bom, tá bom Quer dizer que cantando tá tudo bem, né? A gente não pensa em coisa triste Nesita, a cantoria não deixa a gente ficar velho É verdade É muito bom cantar, né Nesita? Nossa, e é bom Bom, conte pra mim a origem de vocês Vocês são de São Paulo? Nós somos nascidos lá na cidade do interior Cidade de Mirassol, Monte Aprazível Agora eu, eu bem dizer, eu quase nasci debaixo do pé de café Lá em Mirassol Na Barra Dourada Agora eu tô morando ali em São José do Rio Preto E o Tiãozinho também é de lá de Monte Aprazível Eu sou lá de Monte Aprazível também A gente é criado tudo junto, mesma família Lá é o meu pai, o pai do saudoso Meu pai e o pai do Zé do Cedro Nós somos tudo vizinhos Cacique também, da dupla cacique pra Gé Também é lá da nossa região também Que time, hein? É um time Zé do Rancho também do nosso lado lá também Tem muitas duplas lá, viu Nesita? E a gente tá aí na luta já há muitos anos A gente já se conhece desde menino, eu e o Zé A gente tinha outra formação de outra dupla Ele tinha o saudoso João Dupim E a gente acabou se trombando nós dois E dando continuidade no trabalho Que ótimo, tá muito boa a dupla, viu? Obrigado, Nesita Ô Zé do Cedro Foram quantos discos Desde a época de João Dupinho? Isso Eu comecei a gravar em 1980 Saiu o meu primeiro disco Aí gravei uma média de uns oito CDs Porque tempo não era CD Era vinil, né? Vinil, é É, vinil Aí gravei uns nove já com o João Dupinho Aí depois passei a cantar com o Tião Já estamos no terceiro CD também Que bom, que coisa boa Sinta alguns sucessos da dupla? É, o povo tudo conhece Que eu cantei mais, que canto até hoje É a moda da Jacutinga Ai, é linda, é linda Jacutinga, ladrão de capado Exemplo de cano É, lá Eles conhecem Eu saio cantar junto, viu? Eles conhecem, né? É, tem a lua A gente, a gente ainda É lua, muito bonita Continua no chão da gente A gente continua O pessoal pede E agora atual Tem do Ademar Braga A Morena de Araraquara Vocês estão com o disco novo, hein? É Morena de Araraquara É do novo Isso E estamos preparando mais um, né? A gente vai devagarzinho Vai gatinhando devagarzinho Mas chega lá, né? Isso é muito bom Muito bom Vamos tocar, então? Vamos, né? Nós ficamos fruzeando aqui Vamos cantar Vamos cantar, então Vamos lá Então vamos Eu queria chamar aqui no palco Um músico que acompanha a gente Vocês vão ver a idade desse moleque A gente fala moleque porque ele é menino Toca demais E a gente fez questão De que ele viesse junto com a gente Pra vocês conhecerem o trabalho desse menino Marco Antônio Marquinho da Viola Queria uma salva de palmas pra ele Cadê o Marquinho? Cadê o Marquinho? Vamos cantar de Ademar Braga E Edson Miranda A música que tá destacando demais O nosso CD Morena de Araraquara Eu ofereci a todos vocês aí Com muito carinho Quando a noite vai chegando Aparece a lua clara Coração apaixonado Dentro do peito dispara A saudade dói demais Não tem remédio que estar Só você pode dar jeito Do morena de Araraquara Você tem tanta beleza Nada no mundo compara Seus cabelos brilham mais Do que a seda da mais cara Seus olhos são dois bonhá Que batem no peito e vara Eu te amo mais que tudo Morena de Araraquara Não tenha medo Não tenha medo, meu bem Que o meu amor te ampara Vai acabar a distância E ainda nos separa Já mandei fazer um palácio Só de ouro e pedra rara Pra nós dois viver juntinho Morena de Araraquara Por você já fiz promessa Na igreja de Santa Clara Já recei pra tudo santo Que Deus ajude tomara Quando se ama de verdade Qualquer coisa a gente encara Você nasceu pra ser minha Morena de Araraquara Obrigada, obrigada, obrigada